Eu como pai, mas ele não chama de pai não, chama meio de barata. Mas te considera como pai? É. Neto, como é que tu quer arrumar namorada e ter filho por trás do casamento? Aquele menino já tem mais de 25 anos, ele tem um filho. É, ele não é arregaçado, agora ele não é arregaçado, não é lhe dá, ó. E a outra namorada, tudo deu certo? É, eles lá daquelas grandes raparigas, nunca mais eu ia elas não, mas não fui da banda colada com ele. Mas tu não disse que ia se juntar com uma, Neto? A outra... Não fui mais pra banda do coelho não, mas. E a tua namorada de lá, é? É, eu não fui pra banda do coelho não, mas. Mas tu deixou todas as duas? É, olha. Hã? Tu deixou todas as duas? Todas as duas. Deixou. Quer mais não? Eu? Hã? Não. Quer não, né? Tá ficando solteiro mesmo agora. Eu vou pra ficar com a barriga, mas. Aham. Aí não quer ler a sério não, né? Eu domingo, eu vou pra ficar com elas, mas. Aí não quer ler a sério não. Tu disse se juntar com uma, se casar com uma, mano. É porque elas bebem lá no coelho, mas. Elas bebem lá no coelho, no final de semana. E tu não tá mais bebendo, né? Ah. A outra tava bebendo de dor, na miséria da Lara. A que tu gosta, né? Tá. A que ela foi pro hospital, já morreu a boca. E tu me... A gente era dar um bocado mais, bebendo. E tu com ciúme. E a outra? A outra não tava bebendo, não. Mas qual é tu vai querer das duas? É? Qual é tu vai querer das duas? Aí eu depois eu escolher, depois eu escolher, eu escolher, eu vou dar as duas que eu quero. É show, papai. Ainda tinha o baratinho do Pai do Cruzeiro. É show, tamo junto. É o mal. É onde eu vou fazer o mal e ainda, ainda, da ração, arregaçar o Fortaleza.